Fala aí galera, beleza? Tô trazendo um vídeo aqui de aviso Falar de algumas coisas Tipo... Deixa eu ver Tem uma colinha aqui É... Primeiro Queria perguntar uma coisa pra vocês Eu tô pensando em fazer um vídeo De... Como fala? Comentado em inglês, cara Eu sei falar bem até em inglês e tal Não sei se meu sotaque é bom e tal, mas eu tento Nunca precisei falar exatamente Já fui pros Estados Unidos, mas nunca precisei, tipo Falar Com o meio mundo lá, porque eu fui com meu pai É... É Aí... Tá Eu queria saber se vocês gostariam de ver um vídeo Comentando em inglês e colocando legenda Não legenda no YouTube Nossa, eu resguei muito aí Legenda... Normal mesmo É... Eu vou colocar no Vegas Eu vou tentar comentar um pouco menos Contar a história de como eu aprendi inglês Eu fui fazer isso Se não eu não vou contar, porque... É meio zoada É... Tá O... Deixa eu ver o resto O que eu mais falar Vou tentar fazer um fragmove Eu vou juntar várias músicas Tipo... Vários trechos de música e tal Eu prefiro que o movimento bem editado E eu vou querer fazer um de uns 6 minutos, cara Bem longo Só que o problema é que vai ter cena pra isso Mas eu consigo, eu consigo Eu sou de boa É... Tá... Deixa eu pensar É... Vai ter cena... Da hora Vai ter uns trickshot Tipo... Tentar fazer bem grande Com vários trechos de música, como eu falei Espera ver se que é legal Próximo tópico É... Por que eu saí do clã? Assim... Eu... É... Eu tava naquele clã por causa do competitivo Eu jogava competitivo com os caras Porque eu era da X-Pose Daí rola treta Criaram a Maze Engine É... Fiquei naquele clã Enquanto eu jogava competitivo Quando eu desanimei pro jogo Eu desanimei pro competitivo Há muito tempo Por que pensa? Você tá desanimado pro jogo No competitivo Todo mundo varando sempre por causa do lag E no jogo normal Eu... Eu não sou tão varado assim No competitivo parece que todo mundo te vara É incrível, cara Incrível Tá... Também tá com muito macro Que tá... Ficando zoado Tem... E tem... Tem uns... Eu sentei o dedo ali Tem... Haki até em CF agora, cara Tá muito difícil de jogar Daí eu fiquei muito desanimado Pra jogar competitivo, pá Até que não tá... Se fosse só... Black Box e tal Seria da hora Mas, tipo... Não é Porque é... Pra treinar a pessoa de clã Normal e tal Também... Nesse clã que eu tô aqui agora Eu... Na Obscuriarte eu tinha uns amigos já O de fogo O louco Eu... Que... Eu jogava com eles já e tal Tipo... Faz muito tempo que eu jogava com eles Daí eu resolvi vir pra cá Agora... Deixa eu pensar É... E o último tópico é... Que eu vou pra Anime Fest Não... Anime Fest não Anime Friends Que vai ser... Dia 20 Eu vou dia 20, né Que vai ser o presencial lá do Airface E eu vou assistir Não sei que roupa eu vou tá Nem nada e tal Foi na hora mesmo É... Mas eu vou pra lá assistir o presencial E pá Ver os bagulho lá Que eu já fui pra Anime Fest No passado Final do ano passado Comprei... Ó... Coisa que eu comprei no Anime Fest Uma toca do Happy Que eu não devia ter comprado, cara Eu nunca usei aquilo Só pra zoar aqui no condomínio É... Pro final disso Tenho três toca Quatro Uma do Grinch Tem um chifre mó estranho Que eu ganhei da minha tia Quando eu era criança Que tava fazendo trickshot Peraí Ó... Não consegui É... Eu tô comentando por cima Não sei se vocês perceberam ainda Eu não sei Mas... Eu... Eu... Eu tenho a toca do Grinch Tenho uma toca do Chewbacca Que ela cobra a orelhinha assim Estilo Russo, sabe Toda peludinha Dá pra inverter o lado também Se não quiser usar toda peluda Se você quiser deixar o peludo por dentro E o preto por fora E eu tenho uma... E eu tenho uma toca preta normal Que... Eu uso às vezes É... E acho que é só Não queria... Não tenho mais nada pra falar, não É Só isso aí Eu vou deixar a gameplay com vocês ainda Tem mais... Cinco minutos Minutos e meio de gameplay Deixa a aula do que eu acho E é isso Ah... Cara O maluco chorou demais pra mim O dono da sala O cara de MK O patentão ali Ele... Eu comecei a dar... É... Caçou de cabeça no final do vídeo Comecei a hora Ó... Comecei a ir Eu comecei a dar uns caçador O cara começou a falar que eu... Tem uns mitão no clã do... Do Gabriel Que... Que tava na sala também O Gabriel do clã Mas é isso aí É... Só isso Queria falar Tudo dá like? Favorito? Não, não é nada E eu vezguei também aí Era só um vídeo de vezguei O cara teleportou pra lá e pra cá Deixa a música É isso Valeu e fui Não, não é nada Não, não é nada Não, não é nada Tchau. 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 Tchau.